Ela não para, ela simplesmente adora inovar, inovar, né? Ela não para, gente. Donniei soltou o CR799. Ah, Lucas, só tinha o Mestre 99, era óbvio que ela ia trazer o CR799. Ela tava louca, a mãozinha tava coçando, porque a galera vai abrir pacote, a galera vai caçar o Cristiano Ronaldo 99, assim como eu. Então vamos junto pra mais essa loucura, tivemos várias cartas legais, vocês estão vendo aí? Inclusive o Sócrates, tá? Que também já foi, Sócrates era bem presente aqui no canal, lá no Feu 2020, 2021, ele vinha direto, 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 mano. E agora tem a versão dele 97, tem a Ker 99, mas o foco, garotinho, é o CR799. Então vamos lá, a gente já tem essa tática aqui, ó, velho. Vou pegar aqui o Gino lá, tá? Ele vai lá pra lateral esquerda e vamos ver se a gente tem alguma sorte. Mas esse início aqui tá bem mais ou menos, bem mais ou menos. Calma, calma que vai dar certo, calma. Ó, ó, fala dele, já apareceu uma cartinha nova aqui, isso é um bom sinal. Tá o Ricken, ele é Heroes da Alemanha. Futs, novo, 95. Joga de meio campo central, SA, meio campo direito. E parece ser uma carta bem interessante. Tem aqui cavadinha, passe direto, técnica e trivela. Então, traz pra cá. É novo, a gente bota no time. Poderia mandar outro, né? Mas vamos com o Zidane. E agora? Vai mandar o Cristiano Ronaldo 99 pra gente? Por favor? Ô, louco! Então vai a Smith, né? Tá bom também, tá bom também. 96, a nossa Smith, com chute colocado, bola parada, passe guiado e pé de vento. E ela joga de atacante SA, 5 barra 5, como o Brasil gosta. Dois futs. Início animador. Mas peraí, agora eu quero falar uma coisinha bem legal pra vocês. Quem aí gostaria de ganhar uma camisa do seu time do coração? Tá, talvez você não torça pro Vasco, não tem problema. Mas você gosta de um time da Europa, tipo Ajax? Também não gosto, Lucas. Ou então, o famoso Borussão. Bom, o que eu tô falando pra vocês é o seguinte. A Sócios.com é a nova parceira aqui no canal. E eles têm parceria com diversos grandes clubes aí, mundo afora. E o que é a Sócios.com? Eu vou deixar já o link aqui na descrição, tá? E no comentário fixo, pra vocês já acessarem, baixarem o app e fazerem a conta de vocês. Basicamente, você adquire fã tokens com a Sócios, tá? E aí, eles podem proporcionar pra vocês experiências únicas, como ganhar uma camiseta do seu time do coração ou de um time que você gosta muito. Ou então, manos, ganhar ingressos VIP, experiências dentro de um jogo, ganhar talvez a bola que foi marcado o gol de uma partida. Enfim, tem várias possibilidades. Por isso que eu falo, dá uma olhadinha na Sócios.com, link na descrição e no comentário fixo. Baixa, faça sua conta, lê direitinho como funciona, porque é uma oportunidade aí bem legal, tá? Fica a dica. E aqui a gente tem o Oskan, que é um baita jogador. Teve um draft que eu escolhi ele, que o cara tava em todos os lugares do mundo. E agora a gente tem o nosso grande Kante, tem um lugar no nosso coração, mas aí o Bentaleb vai pegar a vaga dele. Manos, eu não sei se eu pedi um likezinho, então deixa o likezinho pra dar aquela força. E também se inscreve no canal aí. Pegamos a zagueira 93, baita zagueira. Já na outra zaga aqui, a gente tem um problema. Então a gente tem que recuperar isso. E na lateral direita, não é... Opa, Carlos Alberto, show, show, vem pra cá. Pode até transformar em zagueiro, adoro essa versatilidade do Carlos Alberto. Alisson Tots, mas aí perdeu para o Ter Stegen, da Eurocopa. Então a gente tem alguns problemas, mas a gente tem ali já alguma coisa legal também. Então a gente vai de Van der Sar. Agora a gente precisa de um zagueiro ou lateral direito. Uh, o Donnie tá soltando o Futs. É assim, cara? Mano, os dois primeiros times do Futs, tava difícil tirar a cartinha. Nesse time 3, ela liberou os Futs aí. Uma lá, você entra aqui e pega a vaga do Ginola. Agora a gente precisa de um zagueiro ou lateral direito. Vamos ver. Coisa linda. Rafa Marques, já testei, tá? Mas aí não tem como não escolher esse Walker. Cara, esse aqui é esse. Esse Walker é sacanagem. Eu acho que vou deixar ele até de zagueiro. Ele é muito apelão na zaga. Na lateral direita ele também. Eu posso fazer essa troca aqui. Eu não sei o que eu faço. Deixa o Walker por enquanto ali. O quadro aberto é mais alto, né? Opa, temos aqui. Esse maluquinho corre, né? A velocidade é com ele, apesar de não ter a posição dele na nossa tática. Vamos lá. Vamos lá, Doni. E continua nessa pegadinha. É assim que a gente gosta. A gente não quer confusão. A gente quer cartinhas boas. Entendeu? Aí já começou a dar aquela meio zoada. Ó, tem o Vini Jr., mas não. Não vou pegar o Vini Jr. Por motivos de cartinha da Copa América. Que eu nunca consegui. E agora temos o Martinelli. Que só faz o lado do campo. Mesmo assim vem pra cá. Baita carta. Beleza, mais algumas cartinhas. A gente tem alguma coisa interessante. Vida. Sócrates. Olha isso, cara. Mano, tá maravilhoso isso aqui. Sócrates 97. 5 barra 5. Mano, joga de atacante também. SA. Meio campo ofensivo. É a posição dele original da cartinha. Condução 97. E aqui, velho, ó. Passe direto. Técnica. Incansável. E trivela. Tudo acima do 90, tirando defesa, né? É, amigo. Não tem jeito. O Sócrates chegou lá, ó. Pra dominar. Nossa senhora. Ficou lindo isso aqui, cara. Ficou lindo, hein? Ele é o mais rápido do meio campo? Ele tem 94 de ritmo? É. O Zidane é o mais lerdo. Eu acho que vou deixar o Zidane mais centralizado. Mano, já tô feliz. Eu ainda quero o 6799 hoje. Mas, estou feliz, de fato, com esse time. Tá? Veio muito foots. De fato, desde que lançou esse evento dos foots... Uh! Fala dele, Messi. Não, não, não. Zico mesmo. E agora, quem perde a vaga é o Zidane. Desde quando lançou os foots, faz duas semanas atrás? Ou três? Acho que a gente tá no terceiro time, né? Então, faz... É, a gente tá indo pra terceira semana. Enfim. Eu tô montando draft direto e aparece um ou dois foots por time. Só nesse aqui, já apareceu aqui, ó. Um, dois, três, quatro. E teve o Rafa Marques que eu não escolhi, que era o zagueiro. Então, mano. Coisa linda. É recorde de foots. E a Donniei tá apelando legal. Tem um Del Piero. Mano. E temos aqui o Xalhanoglu. O Xalhanoglu faz a volância. Nossa, que coisa linda. Aí, Bentalabi. Bentalabi. Adeus. E fechamos com quem? Cara, só faltou o Cristiano Ronaldo, 99. Mas eu imaginei que não seria fácil conseguir ele. Não vai ser fácil, tenho certeza. Mas eu também não imaginei que a gente ia montar um time com tantos foots e já conseguiu o Sócrates. E aí, Smith. Mano, surreal isso aqui. Foi muito bom. É a Tática God, né? Poder da Tática God. Não tem jeito. E a gente faz 95 e crava também na classificação, no entrosamento, cara. Ó, ficou bom isso aqui, velho. Vou pegar o treinador aqui espanhol, o Sérgio. E temos esse resumão aqui de respeito, tá? Temos esse resumão de respeito. Agora, vamos pro jogo. O cara conseguiu o Mbappé 98, que destruiu com a gente. Também tem o Maximan ali, que já apareceu pra mim. Só que eu acho que eu não cheguei a testar ele. Vamos lá, hein? E eu espero que os gols saiam em boa quantidade. O cara já vem num toque ali diferenciado. Ixi, pegamos um cara brabo, hein? Só pelo toquezinho de lado. Tem uns caras que não são tão bravos, mas são irritantes do jeito que joga. Boa jogada. Ai, ai, ai. Tenta bater aí mesmo. Não deu. O cara toca demais, mano. Ele não passou no meio campo ainda, mas não porque eu tô pressionando ele. Porque ele toca de um lado o tempo todo. Agora ele foi. Ai, minha zagueira. Toda perdida. Boa. Minha zagueira que vacilou ali, hein? Foi jogada. Desce pro ataque. Aparece a opção. Kelly Smith com a bola. Com a bola. Aí, ó. Tá vendo? Pera aqui e fica tocando de um lado pro outro, mano. O negócio é ser objetivo. Toquezinho passou, chutou, gol. E o Hicken já mostrando seu futebol. Ele errou. Bola pra Smith. Smith bateu firme. Dois. Ele tá tentando. Joguinho chato. Não tá dando certo. A Smith agora também mostrou todo o seu futebol, hein? Arrancada, chute forte. Dois a zero. Agora ele já mandou pra cima. Ó, ganhou na velocidade. Tá vendo? Aí, minha zagueira foi bem. Boa bola. Vai passar o Carlos Alberto. Foi jogada. Esse Mbappé é muito brabo. Ganhou na arrancada, na velocidade, viu? Mbappé 98, cara. Botou ali, ninguém conseguiu parar nem o Walker. Foi jogada. Ah, não, Hicken. Você tem cavadinha de Playstyle Plus e perdeu, cara. Ó o Sócrates. Smith. Nossa, que defesa do Alisson, mano. Que defesa do Alisson. Hum, o Mbappé tá livre no meio. Ô, Carlos Alberto. Sócrates com ela. Jogadaça, Zico. Domina. Bola escapou. Smith. Parece que a bola procura ela, mano. Que isso? Era pra ela estar no ataque. Eu não sei o que ela tá fazendo lá atrás da área. Ela aparece, entra na área e... Gol. Boa bola. Sócrates. Sócrates escapou bem. Vai, o Sócrates tentou. Aí, não, né? Inventei demais agora, mano. O Erickson. Hum. Bolão. Bolão ali pro Erickson. Vai, o Smith. Kelly Smith com a bola. Ó o Sócrates. Pegou o Alisson. Vai, o Sócrates. Toma. Toma. 4x1. Os contra-ataques estão mortais. A Smith tá jogando muito e o Sócrates também. Carlos Alberto. Saliano Blue. Foi jogada. Lars Hicken. Ó o Hicken. Passou. Tem o Smith. Nossa. Puiol. Não faz isso. Escanteia. Vem o escanteio. O Smith ia tentar. Saliano Blue. Bateu o Alisson. Olha o Alisson. Tá salvando pra ele, tá? Escanteio. Vamos lá. Ah, Sócrates. Quase conseguiu. E o que é? Foi jogada de cabeça. Smith. Ah, quase. Boa bola. Cruzamento. Zico dominou. Bateu. Ah, merecia. Rapaz, ia ser um golaço. Boa jogada do Zico. Sócrates. Tocou atrás. Uma laça. Ai, ai, ai. Saliano Blue. Bateu muito forte. Sócrates. Boa jogada. Hicken. Ah, adiantei demais. Queria fazer cavadinha, mano. Não deu pro nosso amigo. Começou enrolando muito o jogo. Tocando de ladinho. Tomou. Tomou e tomou forte. Poderia ter sido maior, tá? Se não fosse o Alisson, eu também que eu perdi muito gol. 16 finalizações contra 4. Foi um amasso. Vamos pra mais um jogo? Deixa eu ver aqui o time desse adversário. Então, ok. Mbappé e Ronaldo sempre, né? Um ataque pesado. Não importa a cartinha que seja. Ele vem forte, hein? Boa bola. Vamos tomar já o primeiro. O cara é bom. Toques objetivos rapidinho. 1x0 pra ele. Eu nem consegui encostar na bola. O Zico bateu bonito. Ai, que defesa, velho. Mas tem um Sócrates que é gigante. Ai, sobrou certinho pra ele. Ah, estão jogando em dois. Agora que eu vi. São dois controlando um time só. Ai, Ricken. Olha a besteira que você fez. Boa, Ricken. Recuperou. Vamos lá, ó. Vai passar lá. Foi jogada do Sócrates. Cruzou. Ai, ai, ai. Escantei pra ele. Vamos ver se ele vai fazer. Ele vai fazer o cruzamento. Ai, ai, ai. Pra fora. Sorte. Jogada. Olha o Zico. Smith. Ai, pegou de novo, velho. Smith. Ai, caramba. Vai alguém. Walker, pegou. Que defesa. Check. Ai, ó. Toma. Vai brincar? Toma. A Smith não brinca não, tá? Vai brincar com a Smith. Vai. Toma aí. Só atirar. Carlos Alberto era tu, hein. Malácia. Malácia tá perdendo a velocidade de todo mundo. Só foi eu falar dele, foi bem. Foi um bom primeiro tempo. Eu pelo menos gostei dessa figura e você, Caioba. Boa jogada. Passa pro Zico. Ó o Zico. Quase, quase, quase. Ó o Zico. Joga muito. Boa jogada. Malácia. Ai, quase de novo. Bola pra Smith. Pra fazer e desembarcar. Smith quase. Goleiro dele tá bem demais, hein. Até a última gota de suor puxando o ataque pra tentar... Ó o Zico. Errou. Ah, jogo. Para com isso, mano. Tirou o gol do meu Zico. Caramba, velho. Sacaneou demais agora. Embaté, recebe. Hum, perigoso, hein. Boa. Descantei. Nossa senhora, que perigo. Espetacular a defesa. Ó o Edmich. Escapou bem. Aris Alberto. Sócrates. Tem que ser ele. Sócrates. Que isso? Coisa linda. Tem que jogar sério até o apito final. Coisa linda. Fala dele agora. Fala dele agora. Subiu muito alto. Aí o replay. E o contra-ataque foi fatal, né. Ó lá. Linda cabeçada. Acabou-se. Para o nosso adversário, os dois jogavam muito. Mas a gente foi melhor. A gente foi melhor e venceu. Digo mais, se não fosse o Peter Cech dele, a gente teria ganho aí mais tranquilo. Oito finalações contra cinco, para vocês verem como foi disputado e eles tiveram mais posse de bola. Mas, cara, jogamos muita bola. E Smith ali, monstra. Sócrates. Que draft incrível, amigos. Que draft impressionante. Na moral. Agora, temos mais uma cartinha que a gente está mirando. Cristiano Ronaldo, 99. 99.